Olá, eu sou Antônio Paulo Pereira, atuo hoje na ArcelorMittal Assos Longos e estou como gerente de inovação e desenvolvimento de produtos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre inovação e produtividade através de soluções em aço focados na construção civil. Nós vamos separar em alguns capítulos e dando sequência a gente inicia com uma visão geral de como o aço é produzido, de como é a fabricação do aço. Quando a gente fala em aço para construção civil, fundamentalmente nós estamos falando de vergalhões CA50, CA60, as telas eletrosoldadas e toda a linha de aços longos da construção civil. E aqui a gente consegue ter uma visão de como é o processo de obtenção do aço, o processo de fusão do aço. Essencialmente a gente tem equipamentos que estão dentro das usinas siderúrgicas que vão utilizar como matéria-prima sucata, ferro-guza e ferro-liga. E através desse processo de fusão, numa temperatura da ordem de 1.600 graus Celsius, ocorre o processo de fusão do aço e a formação da escória, que é um subproduto e um coproduto hoje do segmento do setor siderúrgico. E o aço líquido é vazado para poder dar o passo seguinte, que é o forno-panela, onde é feito todo o processo de refino, ajuste da composição química, temperatura e, por fim, o processo de lingotamento contínuo, onde aquele aço líquido passa a ser solidificado, formando os tarugos ou palanquilhas. Assim termina o processo da aciaria, que basicamente tem três equipamentos, três grandes processos, forno elétrico a arco, forno-panela e lingotamento contínuo e, como matéria-prima, sucata, ferro-guza e ferro-liga, sendo que o produto final são os tarugos de seção quadrada, que posteriormente vão ser processados. Dando sequência nesse processo, a gente tem algumas fotos, alguns exemplos. Aqui no caso, um alto forno, onde é o processo de obtenção do ferro-guza. Em algumas usinas, esses equipamentos são utilizados ou pode ser também comprado o ferro-guza, que vai depois para o forno elétrico. Esse é o exemplo do forno elétrico, equipamento que basicamente é composto de eletrodos de grafite, que vai fazer abertura do arco elétrico e numa temperatura ali de 4 mil graus, mais ou menos, que é a região central ali do eletrodo, o aço começa a passar pelo processo de fusão. Feito esse processo, como a gente comentou, tem o processo de forno-panela e aqui basicamente é onde tem a certidão de nascimento do produto. É aqui que o produto ganha toda a sua rastreadibilidade, que vai seguir até no processo final, onde lá na aplicação, na construção civil, eu consigo chegar até nessa etapa com as características do aço, sua composição química, enfim, com toda a rastreadibilidade garantida. E ainda, como ele está em aço líquido, ele vai ter que ser solidificado, passando pelo último processo, que é o lingotamento contínuo, onde vai obter esses tarugos em seção quadrada. Quando a gente olha o processo como um todo, a gente tem, depois desse processo de fabricação, de obtenção do aço líquido, o processo de conformação. E o processo de conformação, ele é estabelecido através de um processo chamado laminação a quente, onde cadeiras ou gaiolas de laminação vai deformando sucessivamente esses tarugos em seção quadrada, até chegar numa barra laminada, que pode chegar em diâmetros de 6mm, 6.3, 8, 10 e assim por diante. E esse processo de conformação vai dando a característica dimensional que o produto necessita, ou seção nervurada ou seção lisa. No caso do vergalhão estrutural CA50, a gente tem o processo onde tem as nervuras longitudinais, nervura oblíqua. Em alguns processos também passa por um tratamento térmico, onde altera as características, muitas vezes ganhando propriedade mecânica do material. E a laminação, ela pode acondicionar o material em barras retas ou em rolo, quando você tem o produto que ele vai ser beneficiado ou processado dentro da cadeia da construção. Alguns exemplos de acondicionamento, embalagens, então a gente vê o material padrão carretel, spider, bobina convencional, barra reta, dobrada, essa é a característica do produto quando ele chega no seu produto final.